A Panorama apresenta um novo curso de desenho da figura humana com modelo vivo, ministrado pelo professor Fernando Zenschel, que possui mais de 10 anos de experiência em ateliês tradicionais no Rio de Janeiro. A experiência com modelo vivo é uma das práticas mais importantes para o estudante de desenho. Muito além do estudo de anatomia, esta tradicional disciplina desenvolve a percepção espacial, o senso de composição, de gesto e expressividade. Nas aulas você assistirá a demonstrações feitas pelo professor, receberá orientações e correções em sua produção, que deverá ser realizada através de poses longas e em grandes formatos. Acesse o site para mais detalhes e para reservar a sua vaga.